Nós estamos aqui em Angra do Reis, no Hotel do Frade, participando de uma regata de barcos clássicos. Estou aqui junto com o Chicão e quero dar parabéns a todos os sócios e participantes do Clube Guaíba, que está fazendo seus 81 anos. Eu até ontem estava conversando com o Chicão, 1º de maio, porque coincidiu, quer dizer, coincidiu não, deve ter sido propositalmente, porque 1º de maio foi o dia da fundação da Casa Maçom. E, como todos sabem, o Yates Clube Guaíba nasceu do Grêmio Esportivo Maçom. Então, quero dar parabéns a todos vocês. Espero estar aí um dia velejando com o Cairu, participando de uma regata no sul.